A Prefeitura Municipal está realizando grandes obras em Ourinhos. Recuperação de fundos de vales. Construção da creche pró-infância. Construção do AMI, Ambulatório Médico de Especialidades. Construção da concha acústica. Construção da creche pró-infância. 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 Reforma do ginásio da ETEC Ampliação do calçadão da Rua Paraná Reforma da pista na Praça dos Skatistas Construção de duas unidades de saúde da família E construções de academias da saúde Essas grandes obras estão mudando Ourinhos Ourinhos, um povo de coração de ouro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL